Temos aqui a 29, essa sainha, muito linda, 19 a blusinha, 14,99. Vamos ver a calça, 14,99 também, essa aqui é 19,99, essa aqui é 14,99, shortinho 17,99, 24,99 a calça, brusinha é 14,99, estamos assim, ó, 19,99. Olha que bonitinho, ó, esses chidinhos, vamos ver quanto, 29, sempre tem um 99, tá, gente? Então eu vou falar, tipo, aqui, ó, tem 19,99, mas eu só vou falar 19, tá? Então, 19, olha só, que fofinho esse macacão, 29,99, 19, ah, o Jim já mostrei, essa saia tá bonita? Vamos ver quanto, 24, linda. Oi, gente, e tô aqui, vamos ver o que temos pra cá. Olha, 29,99, esse vestidinho, vamos ver o body, 9,99, 19 a blusinha, aqui, essas aqui estão tão lindas. Será que tá na promoção? Acho que não, não. 9,99. Eu mostrei no outro vídeo do Itiname pra vocês, elas. 9,99, esse aqui, 14,99. Esse aqui, ó, 19. Olha aquele vestidinho que fofinho. Quanto? 19,99, 19,99, 24, linda a camisinha, umas regatinhas básicas, vamos ver quanto. 9,99, 14,99 isso aqui, blusinha, olha que linda, 19, shortinho, 9,99. 19,99, ó, 19,99, ó. Outros modelinhos, vamos ver se aqui, 24,99. Vamos ver essas calças, ó, mais socialzinha, 14,99. Tem um elástico aqui, ó, mas o tecido é mais social. Jaquetinha, 29. Blusinha, 14,99, vestido 29, lindo. Olha esse aqui, 19, ó, esse short, cintura alta. Camisetinha básica, 9,99. Olha essa camisa, 19, 9, as blusinhas. Esse aqui, tipo, pantalona, ó, 24, shortinhos, 14. Olha que lindo. Essa aqui é lindinha também, 9,99. Olha essa. Esse macacãozinho, vamos ver quanto. 19,99, fofinho, ó, esse vestidinho, ó, também bonito, 19, calça 24, esse aqui, ó, vamos ver quanto, 14,99. Shortinho, shortinho, que eu já mostrei, 19,99, esse aqui, ó, vamos ver essa calça, 19,99 também. Esse aqui, 24,99, lindo esse. Ó, esse, skinny de centura alta, 19, ó. Férias de modelos, 19,99, sainha, vamos ver esse blusão, quanto custa, entre 4,99, show de bola. 14,99, olha essa blusinha, ó, 7,99, diferente, bem bonita. Vamos ver se está aqui, 19. 29,99, esse aqui, ó, tomara que caia, 9,99. Olha esse, que lindo. Vamos ver quanto. 9,99, esse aqui, 19. Esse aqui, 19. Acho que é um vestidinho bem compridinho. Olha, olha que lindo esse. Vamos ver quanto. 14,99. E vai até o XL esse. Ó, aqui tem umas promoções, desde 9. Vamos ver o que a gente consegue ver, está tudo meio embolado. Um vestidão rosa, dourado, pretinho, 7,99, ó, vestido preto. Parece bonito. Ui, caiu. Preto, ó. Só coisa bonitinha aqui, só que tem um figueirinho. Olha esse, vamos ver. 9,99, esse aqui é brilhoso. Vamos ver essas blusinhas. Quanto? 4,99, ó. 4,99. Fofinhas. 4,99. Um delas, 24,99. Ó, aqui tem essa parte básica, assim, ó. Que eu já filmei pra vocês, os preços não mudam. Né? Vou ver o que mais coisas legais tem por aqui. 4,99. Ó, essas brusinhas. Elas tem mais coloridas, ó. Fofinhas. Vamos ver se aqui é o 29. Vamos ver essa saia aqui. 49. Susto de 34. 1,900. 5,99. 6,000. 2,900. 7,900. 5,100. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto